A gente começa essa roda com a discussão do IDEB, vocês viram a programação, temos uma outra rodada sobre metas, temos uma outra rodada sobre os atores que não estão colocados, uma tentativa de acumular e dar conta de que essa reflexão assuma que sabemos muito, mas o muito que sabemos ainda é muito pouco frente ao desafio que a gente tem. Acho que é uma grande honra estar mediando essa discussão com a Gislaine, com o Maurício, com o Reinaldo, acho que com três atores tão relevantes nesse debate. Nem sempre para as escolas e para os gestores o IDEB, da maneira como ele é apresentado, ele oferece um instrumento de gestão, de gestão pedagógica, eu digo. Quer dizer, no fim ele é usado como ranking, as pessoas se comparam, mas as pessoas não conseguem entrar lá e saber, bom, ah, tá bom, o que é que cronificou na minha rede? O que é que eu tenho que mudar, não apenas em termos de gestão, mas em gestão comprometida com a aprendizagem numa determinada direção? O que determinou o crescimento do IDEB na fase inicial e por que ele não se alastrou? Por que essas coortes, quando chegaram no ensino fundamental, segunda fase, e agora estão chegando no ensino médio, por que não cresceu também? E uma coisa pouco estudada, eu queria chamar a atenção, não sei se é que pode ter, nós podemos estar enfrentando problemas de efeito de composição. Os alunos que estão fazendo a prova estão mudando ano a ano. O ciclo de melhora também é uma onda, e é óbvio que essa onda vai chegar primeiro no quinto ano, depois no nono ano, depois no terceiro ano. E as metas estão colocadas em intervalos igualmente distribuídos entre os anos. Então não é razoável imaginar que o ensino médio brasileiro iria crescer no mesmo ritmo de intervalos de crescimento e ao mesmo tempo que o quinto ano. Qual que é o papel das avaliações da melhoria do sistema? Gente, as avaliações padronizadas de aprendizagem no Brasil são um tremendo patrimônio, que estão sendo criticadas, ideologicamente atacadas, e que a gente precisa inclusive criar a contra-informação. Não dá para fazer a crítica que vem sendo feita às avaliações. Elas têm problemas, o desafio, ela não é um fim em si mesmo, o desafio é que ela seja um meio, mas eu imagino que ela não pode deixar de ser feita. Não tem jeito. Todo lugar do mundo, a avaliação, ela tem como gerencial, ela tem o lado de ir para frente e ela tem o lado de indicar o sistema. Não adianta ter base comum e dar outra coisa na prova, vai seguir a prova. Não adianta ter um currículo e dar o vestibular, vai seguir o vestibular. Então tem que ser a mesma prova. O ensino médio não tem identidade, não teve e não terá. O nome dele é médio. Ele é aquele momento de transição, mas a gente tem que garantir um sistema de educação básica que dê uma cesta mais equitativa de oportunidades para todos os brasileiros. Eu acho absolutamente importante que a gente tenha essas oportunidades para fazer essa discussão, porque as discussões que se fazem dentro da secretaria, elas têm alguns limites, os limites próprios da burocracia. Eu adoro conversar, essa situação sobre o ensino médio, faz tempo que eu não tinha uma conversa nesse nível aqui e aí a gente quer dizer tudo, e quer dizer tudo olhando para o relógio, respeitando as pessoas. Em educação, acho que muitas das discussões é de vendedor de tônico. Nós temos aqui, temos essa medida aqui, o currículo comum. Ele é importante porque ele tem isso, pode organizar a escola, ele não é feito a partir de um diagnóstico de problema. É muito comum isso na educação. Eu queria muito agradecer, acho que foi muito rico tanto o Maurício como o Rinaldo, como o Gislaine. Agradecer muito a vocês quatro, agradecer muito a todo mundo que está aqui participando, a gente poder compartilhar essa ideia que estamos à busca de especificar melhor os problemas, de ser mais nítidos contra eles, entender seus contornos, e aí evoluindo a busca de soluções parciais, está certo? E que elas vão cumulativamente construindo, talvez a gente seja capaz de dar mais uma contribuição, mais um pedacinho nesse caminho de melhorar a qualidade da educação, sobretudo a educação pública brasileira como um todo. Obrigado a todos. Temos segundas rodadas, vamos seguir. Obrigado. 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 O que é isso?